Eu saí do interior pra ir visitar a minha prima que tinha mudado pra cidade grande. Nós chegamos lá, começamos a sair, fomos pra barzinho, pra praia, pra vários rolês. E ela me apresentou várias amigas, várias pessoas. E em um desses rolês, eu acabei conhecendo uma mulher mais velha. E ela gostou demais de mim, eu gostei demais dela. Nós trocamos o WhatsApp, marcamos de sair, a gente chegou a sair. E ela pegou e falou que tinha uma proposta pra me fazer. Eu falei, qual? Ela pegou e falou, eu tenho um site. E você seria a cara desse site, você seria tipo a modelo. E eu falei, sério? Que site? Ela pegou e me mostrou um site que é de encontros de homens mais velhos com meninas mais novas. Conhecido como site de sugarderi, né? E aí eu falei, cara, eu sempre gostei de homens mais velhos, sempre foi minha área. Minha pinta, só me relacionei com homens bem mais velhos do que eu. Eu super gostei. E eu falei, mas como seria? Ela falou, olha, eu vou te pagar 10 mil reais. A gente vai fazer a sessão de fotos, vamos fazer um videozinho curtinho de você convidando a galera pra falar. Você vai participar, porque você é muito bonita. Você vai chamar os homens, é o tipo de homem que se sentiria atraído pra entrar dentro do site. Cada visita que a gente marca, a gente ganha um dinheiro. Tarará, eu quero. Claro que sim, né? É super legal. E pra mim, se tornar modelo daquilo virou um trabalho. Por mais que ela me pagou os 10 mil reais apenas uma vez, eu fiz esse trabalho pra ela diversas vezes. Por quê? Porque pra mim, 10 mil reais era muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Então, eu fiz várias fotos sexuais. Fiz uns vídeos, assim, sabe? Assim, chamando os homens pra participar do site. Enfim, fiz vários, na minha cabeça, trabalhos. E aí, algumas vezes eu cheguei a encontrar alguns homens lá. Saí com eles apenas pra conhecer, porque eu queria encontrar o amor da minha vida, né? Enfim, dois anos, dois anos depois, eu acabei encontrando um homem. Exatamente nesse site também. Só que aí, a gente começou a se relacionar. E a gente começou a gostar demais um do outro. E ele me pediu um namoro. E é claro que eu aceitei. A gente deu muito certo. Ele é um cara incrível, maduro, sabe? É instável emocionalmente, profissionalmente, psicologicamente. É um cara maravilhoso. E a única coisa que ele me pediu foi o quê? Pra eu me desvincular do site, por quê? Porque era a minha imagem, era eu ali, né? Era eu me insinuando, era eu falando. E, tipo assim, já tinha dois anos que ela tinha me pago por esse trabalho. Então, eu falei, ah, eu acho que não tem problema nenhum. Até porque o que eu tô ganhando com o meu relacionamento é muito mais do que isso. Até porque eu só ganhei 10 mil reais uma vez. Ela nunca mais me pagou. Só que como a gente era amiga e ela me pagou 10 mil reais, eu nunca tinha ganhado isso. É claro que eu fazia sempre trabalhinhos pra ela. Quando eu cheguei e falei pra ela que eu não queria mais estar vinculada, que eu queria que ela tirasse a minha imagem, era só isso que eu pedia. Ela falou que de jeito nenhum que ela não ia tirar, que eu era a cara da marca dela, que eu era a imagem da empresa dela, e que ela tinha me pago pra isso e que a gente tinha um contrato. E eu peguei esse contrato e levei no advogado. E o advogado me disse, olha, esse contrato não tem validade. É o quê? 10 mil reais eternamente? Então você vai estar velhinha, gaga ela, vai estar lá querendo que você tira foto sexual pra terceira idade, porque ela te pagou uma vez na vida dela? Isso aqui tá errado. E ainda me disse, me orientou, que eu ainda sou muito boazinha. Que eu só tô querendo que ela tire minhas imagens da plataforma. Porque se eu quisesse ser ruim com ela, eu poderia processar pela quantidade de tempo que ela usou da minha imagem por eu não estar recebendo nada, por apenas esses 10 mil reais. Todo contrato tem que ter prazo de validade. Um contrato que não tem prazo de validade, ele é inválido. Então eu fui, coloquei, tive que infelizmente processar ela, ela ficou muito grilada comigo. Mas gente, eu tive que fazer isso. Enfim, a juíza autorizou, pediu pra ela retirar tudo, porque se ela não retirasse em 30 dias eu podia entrar com o processo e ela seria detida. Bom, eu consegui, graças a Deus, desvincular a minha imagem, consegui seguir o meu relacionamento. O que eu venho dizer pra vocês é que muitas das vezes a gente não encontra o nosso preço. A gente pensa, sim, que a gente vale pouco. E quando alguém acredita na gente e dá muito dinheiro pra gente, assim, 10 mil reais, a gente se sente obrigada a fazer várias coisas por esse ser humano. O problema não é nem esse, porque eu me doei o máximo que eu pude. Porque ela acreditou na minha beleza e foi muito bom pra mim esse dinheiro. Mas o problema foi quando eu quis tirar a minha imagem, que ela não quis ceder, que ela deixou lá e já tinha um tempo que eu tava pedindo pra ela e ela não quis tirar. Foi quando eu entrei com esse processo judicial. O que eu quero dizer pra vocês é exatamente sobre o contrato. Às vezes a gente assina algum papel, é muito importante quando a gente vai assinar algum papel, ler. Ler todas as informações, o prazo de validade, a multa de contrato, o que você precisa fazer, o que o outro precisa fazer, o que é a sua obrigação, o que é a obrigação do outro, o que é o seu dever, o que é o dever do outro. Tudo isso tem que ser analisado antes da assinatura de um contrato. Por mais que o dinheiro seja muito, é bom sempre ter uma consultoria de um advogado pra te orientar nesse passo a passo. Bom, graças a Deus eu consegui sair dessa livre, consegui ganhar o processo, porque era a minha imagem, era a minha vontade e o direito foi meu. E é isso, tomem cuidado quando for assinar um contrato. Ei, gente, eu achei muito legal esse vídeo, até porque tem uma informação muito legal, é muito importante, que é sobre um contrato que não tem data de validade. Um contrato que não tem data de validade, ele é inválido, e a partir do momento que ele é inválido, você tem o direito de recidir ele aí. Mas lembrando que se tem algumas cláusulas vivas dentro do contrato, pode ser que algumas dessas cláusulas continuem funcionando, por mais que o contrato seja inválido. Se você for uma advogada e eu estiver errada, por favor, me corrija, coloque nos comentários informações legais, interessantes, que podem ajudar as outras pessoas que estiverem lendo, tá bom? Me manda sua história se você também já passou por algo parecido, se você já ficou preso a alguém por conta de algum contrato assinado. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.